Música Amado e amada de Deus, hoje é dia 17 de novembro, quinta-feira, e vamos juntos para mais um dia onde nós temos a graça de poder acordar, de poder contemplar o dia que Deus preparou para nós este é o dia que Deus preparou para nós, então que você possa já louvar e bem dizer logo no seu despertar o evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 19 versículos de 41 a 44 Naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora porém isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixaram em ti pedra sobre pedra Porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada Palavra da salvação, glória a vós Senhor Hoje nós vemos nesta palavra, Jesus que chora ao se aproximar de Jerusalém É interessante porque o que a palavra hoje está tentando mostrar para nós É uma realidade onde a cada dia Jesus vem visitar o nosso coração A cada dia Deus ele dá um jeito ali de se fazer presente na nossa vida Só que muitas vezes nós não reconhecemos a ele neste tempo de visitação Muitas vezes nós é como se estivéssemos cegos Não conseguimos enxergar Deus protegendo, Deus amparando Achamos que a vida é uma vida que tudo está acontecendo porque tem que acontecer daquele jeito e pronto E é tão diferente quando a gente consegue viver a vida sentindo a presença de Deus É tão diferente quando a gente consegue viver a vida conseguindo enxergar um Deus que provê Um Deus que proverá Quando nós temos essa capacidade A visita que nos é feita Ela acaba sendo uma visita transformadora É uma visita que muda a nossa vida Qual o motivo do choro de Jesus? É que mesmo sendo visitada Aquelas pessoas não foram transformadas Mesmo ali Jesus realizando milagres, curas, bênçãos, libertações Aquelas pessoas não desejaram mudar de vida e entrar no caminho do bem Essa é a dor de Jesus Esses são os motivos que fazem Jesus chorar Olha esse povo foi visitado Quantos milagres que eu fiz Se eles soubessem o que pode trazer a paz Mas eles ainda estão procurando as guerras Se eles soubessem o que podem trazer para eles Essa bênção Mas eles ainda estão procurando na sua vida Aquilo que é do mal Quando a gente pega a primeira leitura E é muito bonita que é do Apocalipse de São João Então ali ele encontra o livro Um livro sagrado Porém ele está selado com sete selos Ele está lacrado com esses sete selos E ele pergunta Mas quem que é digno de romper esses selos e abrir o livro? E aí nós temos que Quem é capaz de abrir é o próprio Cordeiro O Cordeiro imolado É o Cristo E ali O que a gente também consegue compreender disso? A grande dificuldade das pessoas De compreenderem as coisas de Deus A gente pega pela própria palavra Quantas pessoas não compreendem Não entendem a palavra Mas também não fazem um esforço Ah padre Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo Tá Então nós temos o programa aqui Que torna a palavra de Deus mais entendível Né O padre aqui vai dando uma esmiuçadinha Lógico De uma maneira muito simples Né De uma maneira onde você vai Podendo também Ir um pouco além Lógico que cada um de vocês Tem o dever também De tentar tirar mais mensagens da palavra Mas só que assim Tem coisas que não são fáceis Né Então ah Eu preciso aprender inglês Você aprende um mês Em seis meses Em um ano Né Tem pessoas que vai precisar de dois Três anos Né E uma intensidade ali Muito grande A palavra de Deus é a mesma coisa Né Esse programa diário Ele tem essa intensidade Por quê? Porque dia após dia Eu vou conseguindo Pegar um pouco mais Dessa palavra Entender um pouco mais Daquilo que Deus Quer me falar Receber um pouco mais Dessa paz Que ele tem pra me dar E eu sempre bato na tecla Não é somente Pra um Aprendizado intelectivo Né Onde eu Ó Aprendi Decorei Sei Onde está Capítulo Versículo Não Nem o padre tem Essa memória Nem E também não busco Ter Padre Qual que é o capítulo E o versículo Não sei Né Quem dá essas informações Hoje é o Google Mas o O ponto principal Não é saber o decor Mas é poder Aprender Né Para poder Praticar Para poder Vivenciar Hoje a palavra Ela vem falar Olha Jesus pode estar chorando Por você Porque ele já te visitou Dando tantas bênçãos Tantas Tantas graças E você ainda não mudou De vida E você ainda não se converteu Né Deus pode estar chorando Por você Assim como a palavra Hoje apresenta Esse Deus Que chora Por Jerusalém Nesse Deus Que chora Por este povo Que mesmo sendo visitado Né Não Não mudou Né Não foi transformado Não se converteu Né E é E é muito importante isso Porque Podemos ter uma caminhada Dentro da igreja Onde Nós temos a visita De Deus Que nos oferece Graças Mas não muda nada O nosso ser Porque a gente está Fechado A gente está Lacrado Né Então que você Possa abrir Tomar essa palavra Para a tua vida Né E pensar exatamente Sobre isso Você vê Já Estamos No meio Do mês De novembro Dezembro É o último mês Do ano E E é importante A gente poder pensar O que a gente já mudou O que eu Melhorei Na minha vida Neste ano Né Eu não posso Continuar a mesma pessoa Sempre Né O que que eu Trabalhei Nos meus limites Então que você Possa pensar E que essa palavra Possa abrir Os teus olhos Que você Né Tenha Esse desejo Da transformação Né Para que Jesus não chore Por você Mas se alegre Né Com cada vitória Com cada transformação Que vai acontecendo Na sua vida Então vamos Rezar juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém 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 O que é isso?